Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida? Agora, no Café com Política. É, e no Café com Política de hoje, nós recebemos os candidatos ao cargo de deputado federal, o Lucas Gonzalez, do Partido Novo, e o deputado estadual, Rogério Correia, do PT, em primeiro lugar. Bom dia aos nossos convidados, sejam bem-vindos. Obrigado, bom dia, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui pela terceira vez, né? Já estou contando aí, viu, Rodrigo e Delmo. Bom, agradecer o convite, também cumprimentar o Lucas aqui com a gente, obrigado. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui, uma vez mais, com os ouvintes da Rádio Super Notícia FM, agradecer a Delmo, Rodrigo a oportunidade, também cumprimentar o deputado Rogério, um prazer estar aqui com vocês essa manhã. Isso, e o tema do nosso Café com Política de hoje vai ser os desafios, né, no campo da economia, para os candidatos, para as pessoas que pretendem ocupar os espaços de poder depois das eleições deste ano. Os analistas falam muito que essa questão da economia do Brasil passa pelo equilíbrio das contas públicas. Os senhores concordam com essa posição dos analistas? Eu concordo. Acho que um desafio Brasil hoje, do nosso país, independente da ideologia partidária ou até pessoal, é colocar, de alguma forma, dentro do eixo, as contas públicas, né, e a gente percebe um gasto muito elevado com as próprias contas públicas, e para quem conhece um pouco de gestão e acredita que sim, precisamos colocar no eixo as contas públicas, a gente precisa reduzir um pouco essas contas para sobrar dinheiro, para aquilo que de fato espera que o cidadão coloque, que a gente coloque o nosso dinheiro, que é educação, saúde, segurança, que faça diferença na sociedade. Rogério. Claro que equilibrar as contas públicas é fundamental. Eu peguei alguns dados, por exemplo, que mostram como o PT tem preocupação com isso. Em 2002, que era no auge do governo neoliberal do Fernando Henrique Cardoso e do PSDB, a dívida pública era 60% do PIB. Em 2013, quando a Dilma ainda governava, isso passou para 34% do PIB. Então, nós tivemos o cuidado com a dívida pública, reduzindo a dívida pública, mas também, além de fazer o equilíbrio, dividindo renda. Então, por exemplo, o dado de desemprego com o Fernando Henrique chegou a 12,2% e agora com o Temer voltou a 12,1%, nós tivemos a taxa menor no governo do PT, em 4,5%. Então, você tem que equilibrar as contas, mas tem que fazer justiça social. Não adianta equilibrar as contas e julgar o povo na miséria, que é o que nós estamos vendo hoje no governo Temer. Por isso, no programa do Haddad, uma coisa principal que nós estamos colocando é promover um novo projeto nacional de desenvolvimento. O Brasil deixou de desenvolver porque o Estado não está investindo no desenvolvimento brasileiro, e tem que investir. Tem que voltar com programas como Minha Casa Minha Vida, incentivando, portanto, a construção civil, incentivando que a roda da economia comece a girar, colocar recursos na mão dos brasileiros para que eles possam girar a economia e, a partir daí, o Brasil crescer e dividir renda. E como a Delma já trouxe na abertura da entrevista, a gente está trazendo hoje candidatos que são de espectros ideológicos diferentes para que a gente possa entender melhor as diferenças das propostas que existem no conceito de Estado, no conceito das políticas econômicas entre cada um dos partidos. E aí eu pergunto para os dois candidatos. Existe claramente no programa do Novo e no programa do PT uma diferença muito grande em relação ao conceito de Estado mínimo, que é algo que o Novo defende, e de um Estado que seja mais robusto, que é algo que o PT defende. Vou começar dessa vez agora perguntando ao Rogério Corrêa. Vamos falar um pouquinho do que o PT defende desse ponto de vista, de um Estado mais robusto. Em seguida, o Lucas fala da questão do Estado enxuto, que a gente sabe que é uma plataforma do Partido Novo. Ok. De fato, nós defendemos que o Estado tem que ter uma ação propositiva, tanto para desenvolvimento e crescimento econômico, como para direitos sociais do povo, especialmente o povo mais pobre. O mercado é para os ricos, né? O mercado é muito hoje dominado pelo capital financeiro, em especial o internacional, são as Bolsas de Valores, são os banqueiros, esses que ganham dinheiro com o mercado. E eles ficam dizendo que o Estado não vale para nada. Claro, não vale para os ricos, porque os ricos não precisam de Estado. Mas o pobre precisa do Estado. E o Estado é quem vai fazer com a economia gira. E como eu disse, se o Estado não fizer intervenção em obras públicas, o setor privado não fará, porque ele prefere especular em Bolsa de Valores, como tem sido hoje, em especial no Brasil, onde o capitalismo é vinculado ao capitalismo internacional e dependente deles. A outra questão é como é que você faz investimento. Eu cito também dados em relação a isso. Por exemplo, nós equilibramos as contas públicas, mas a educação no governo Fernando Henrique era de 17 bilhões o investimento em 2002. Nós passamos esse investimento para 94 bilhões na educação. Fazendo isso através do ProUni, do Fies, colocando estudantes que vão ao exterior através do Ciência Sem Fronteiras, foram 100 mil, e que voltam trazendo ao Brasil conhecimento. Então, com isso, você cresce o Brasil em dois aspectos. O aspecto do desenvolvimento para gerar emprego, gerar renda, e o aspecto educacional. Isso é que resolve o problema do Brasil. Tem candidato prometendo que vai resolver o problema do Brasil a bala e a tiro. Isso não resolve. Isso traz ignorância e violência. Então, o programa do PT tem o papel do Estado como indutor, sim, do crescimento da economia e da divisão de renda. Lucas. Sobre o tamanho da máquina pública, ao meu ver, e ao ver do Partido Novo, é demais, né? Se a gente pensar aqui, na região metropolitana, Belo Horizonte, são 41 vereadores, cada um pode ter até 21 assessores, e o nosso vereador do Partido Novo, o Matheus Simões, tem seis. Ele sozinho economiza um milhão de reais por ano e tentou aprovar um projeto de lei para ser destinado esse valor para a educação. para exatamente gerar essa transformação que aqui foi citada. A gente acredita, sim, na educação, que a educação transforma, mas a gente precisa dar o exemplo de cima. Quem está em cima hoje são os políticos, e para isso a gente precisa reduzir e cortar na própria carne. O Partido Novo, por exemplo, defende a redução do número de ministérios, que foi aumentada, e muito, nos últimos anos, e, de alguma forma, a gente não precisa, por exemplo, do Ministério da Pesca. Lucas, eu vou continuar a pergunta com você, só para pegar um gancho aqui sobre essa questão de investir a iniciativa privada sem esquecer do social. Qual é a proposta do Partido Novo para isso? Como é que o Partido enxerga que a iniciativa privada consiga crescer também no país, mas que o social também não seja deixado de lado? A gente acredita que o melhor programa social se chama Trabalho e Emprego. As pessoas precisam trabalhar, isso de emprego. Acredito que quase todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento conhecem alguém que está desempregado. Infelizmente, sim, esse índice tem crescido muito nos últimos anos. E como é que a gente gera emprego? O Estado não gera emprego. O Estado pode permitir um ambiente favorável à geração de emprego feito por iniciativa privada. Então, quando a gente reduz carga tributária, reduz burocracia, gera uma estabilidade política, uma estabilidade jurídica, uma estabilidade econômica, o investidor vê nisso um bom cenário para investir, gerando emprego e gerando renda. Se o ouvinte tiver mil reais a conta e ele pode comprar salsicha para vender cachorro-quente, hoje à noite, lá no Mineirão, vai ter jogo hoje. Ele pode vender esse cachorro-quente e ganhar mais dinheiro e até dar um salário para alguém que o ajude, eventualmente. E aí ele vira um pequeno empresário de cachorro-quente. Agora, se ele sabe que metade desse valor é para pagar imposto, que fica sustentando o cargo público que não precisa, ele fica com uns mil reais guardados. Então, essa é a estabilidade que a gente precisa gerar para atrair novos investimentos. E assim se gera emprego e gera renda. Só para complementar a pergunta que eu fiz para o Lucas, para passar para o Rogério. Lucas, sobre essa questão dos programas sociais, porque muito se fala disso, né? Que os programas sociais podem ser necessários, mas até determinado ponto. Mas a grande crítica que existe hoje, inclusive sobre as políticas que foram adotadas nos governos do PT, é que os programas sociais são as pessoas muito dependentes. Tem alguma mudança prevista? O PT continua com essa mesma visão? O que você pretende fazer em relação aos programas sociais? Do ponto de vista, lembro, para que as contas públicas se equilibrem? Olha, eu vou repetir. No governo do PT, as contas públicas estavam muito melhores do que no governo Temer e do que no governo da Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, o número de recursos que nós temos hoje no Brasil é muito maior. O PIB, por exemplo, no Fernando Henrique era de 1,48 trilhões, nós passamos em 2013 para 4,84 trilhões. A dívida pública, eu repito, ela era de 60% do PIB, nós deixamos em 34% do PIB. Então, equilibrar as contas, a gente faz. Agora, isso não pode ser as custas da miséria do povo, que é o que o governo Temer tem feito de novo, e o que o Fernando Henrique fez. O povo passava fome. Vou dar um dado para vocês, vocês me desculpem dar muito dado, mas como eu sou matemático, a gente acaba tendo essa mania. Mas ela é boa para a gente fazer as contas. O salário mínimo era de 200 dólares, em torno de 200 reais. Passou para 700, desculpe, 200 reais, passou para 724 reais. O PT aumentou a exportação de 60 bilhões para 242 bilhões. As empresas públicas tiveram lucro. O BNDES teve um lucro que passou de 5,5, de 550 milhões para 8 bilhões. Então, o PT, ele faz as duas coisas. Ele equilibra, mas ele faz isso dividindo renda. Esse aqui é o segredo. O Bolsa Família, que falam muito mal dele. Eu outro dia, passando ali pelo noroeste de Minas, tem lá um lago maravilhoso, que foi feito pela CEMIG, Dinheiro Público, e os grandes empresários do agronegócio estão lá pegando essa água de graça, colocando para irrigar a terra naqueles pivôs enormes. Não pagam um centavo pela água. E ficam criticando quem recebe um Bolsa Família para o filho não morrer de fome e para poder ir para a escola. Qual o retorno do assunto do ano? Colocar a criança na escola. Quer retorno melhor que esse? O programa que a Dilma fez, e ela tem um carinho especial por ele, que é o Ciência Sem Fronteira. 100 mil estudantes brasileiros, eles vão ao exterior e voltam trazendo conhecimento daquilo que há de melhor no mundo. Então, é um investimento que você faz no país. O problema do mercado é que o mercado não pensa no país, o mercado pensa no lucro. Ele pensa no bolso das grandes empresas e dos banqueiros, que vão ficar cada vez mais ricos, ganhando trilhões. Então, fala-se do salário dos políticos, mas não fala do lucro que os banqueiros têm, que são trilhões. É claro que você tem que reduzir também o custo da máquina, e isso nós fazemos. Fizemos até mais que os outros. Mas o essencial não é essa discussão. É discussão se você vai ter um país dominado pela vontade de lucro do mercado, ou um país em que fará divisão social a partir da presença do Estado e ele, repetindo, colocando a economia para funcionar e girar. Que é o que nós fizemos no governo do Lula, que estava muito melhor do que hoje. Ainda na seara das políticas econômicas, eu gostaria de falar com os dois candidatos sobre privatizações, que são pautas em que vocês certamente se diferem muito. O PT tem uma política de estatização, de trabalhar fortemente a questão da estatização. e o Partido Novo, a gente já viu pelo programa e por aquilo que defendem os candidatos, as privatizações. Vou começar pedindo ao Lucas que responda, então, na sua opinião, por que privatizar? E ao Rogério, quando for responder, por que não privatizar? Vamos lá. Você, cidadão, você pode querer comprar, por exemplo, uma água. Só que você só tem uma empresa para comprar água. Uma opção de água. No caso de energia, por exemplo, aqui em Minas Gerais, o mineiro só pode contratar a luz da CEMIG. Só, apenas. Ele não tem a opção de querer comprar água de outra pessoa. Ele não tem a opção de querer comprar a energia de outra empresa. O que nós defendemos não é um monopólio privado, como é um monopólio estatal hoje. Só uma empresa detém o monopólio de vender alguns serviços. O que nós defendemos é que a concorrência seja instaurada. Com a concorrência, nós jogamos o preço para baixo. E quem está beneficiado quando o preço é mais baixo? A população. Por isso, nós defendemos, sim, a destatização das empresas públicas. Uma vez que isso gera uma melhor eficiência, gera um melhor preço para o cidadão, acaba com os cargos políticos dentro das empresas públicas, que dá, sim, muita margem para a corrupção. E a gente percebe isso nos últimos anos. O tanto que o Brasil sofre com a corrupção no nosso país, a maior parte delas vindas de empresas públicas, que têm super salários, super faturas, cargos inexistentes. A gente tem que acabar com isso. E isso passa, sim, pela privatização. Eu não acho que a gente precisa ter 70 empresas públicas no nosso país e nem que o brasileiro que é ser sócio de 70 empresas públicas, uma vez que se der lucro, ele não ganha nada. Se der prejuízo, ele paga o pato. Rogério. Olha, o Coiso, que é o candidato dos neoliberais agora, em ascensão, disse que vai privatizar a Petrobras. A Petrobras já está sendo privatizada. O pré-sal está sendo entregue para as grandes empresas internacionais. O que aconteceu com o preço da gasolina? Foi as alturas, aumentou. Por quê? Porque entregam o óleo bruto brasileiro para as grandes empresas internacionais que fazem o refino da gasolina e fazem o refino do diesel. E nos vendem esse refino ao preço do mercado. E aí o mercado vai aumentar diariamente porque a gasolina se move a dólar. E o povo brasileiro viu passar de dois e pouco litros de gasolina do governo Dilma para mais de cinco reais. Então, o processo de privataria, que eu chamo assim, porque a corrupção grande está aí, esse processo de privataria faz com que os preços disparem. Se a energia elétrica for privatizada, como quer também o Bolsonaro, pode saber que o preço da energia elétrica vai às alturas, porque o mercado quer lucro. E no caso do Estado, ele vai, evidentemente, mediar a empresa e a sua necessidade de crescimento com a necessidade do país. Então, criticavam a Dilma e o Lula porque eles controlavam o preço da gasolina e do diesel. Claro, para você reter a inflação mais embaixo. Como é que hoje eles combatem a inflação? Aumentando taxa de juros, reduzindo o nível de emprego, julgando o Brasil na recessão econômica e colocando os trabalhadores na miséria. Então, esse projeto neoliberal foi derrotado no mundo. Isso não existe mais como experiência vitoriosa. A presença do Estado e a presença dessas empresas é fundamental. O recurso da Petrobras é para que ele fique 25%, desculpe, 75% para a educação e 25% para a saúde. Então, você precisa dos recursos das empresas para investir na educação e saúde, a não ser que vá se privatizar a educação e saúde, como querem os neoliberais, que já falam, inclusive, em colocar o ensino médio à distância, retirando, portanto, o pobre da escola. Será um outro desastre para o Brasil. Então, acho que os projetos são realmente antagônicos. Nós defendemos que as empresas estratégicas sejam nacionais, sejam brasileiras. Bom, a gente recebeu hoje o Lucas Gonzalez, que é candidato a deputado federal pelo Partido Novo, e o Rogério Corrêa, atual deputado estadual, candidato a deputado federal pelo PT, para que a gente pudesse tentar diferenciar um pouco as propostas que envolvem os partidos do ponto de vista da economia. Quero agradecer a presença de ambos, foi um prazer recebê-los, e aproveitar para cumprimentar, inclusive, pelo nível do debate. A gente tem visto um debate muito acirrado, muitas vezes, lamentavelmente, de baixo nível no Brasil, debate, às vezes, exacerbado. Foi muito bom perceber que é possível a gente conversar, mesmo tendo posições completamente antagônicas, completamente diferentes. Obrigado pela contribuição que, certamente, vocês deram aos ouvintes da Rádio Super e aos leitores do Jornal O Tempo, já que essa entrevista também vai estar nas páginas do Tempo amanhã. Quero agradecer a oportunidade, parabenizar a Rádio Super Notícia pela iniciativa, e, de alguma forma, essa troca de ideias nos mostra que a gente está evoluindo politicamente. Quando a gente debate com pessoas, a gente corre o risco de ter um debate muito esquisito, mas quando a gente debate ideias, é um debate rico, um debate nobre, um debate que merece a nossa atenção, e a gente percebe que o país está evoluindo politicamente nesse sentido. Quero aproveitar e convidar o ouvinte a me acompanhar nas redes sociais, Lucas V. Gonzalez, no Facebook, e também no Instagram, e agradecer aqui a oportunidade de estarmos juntos. Muito obrigado. Obrigado, parabéns ao Lucas, desejar ele boa sorte, parabéns ao Jornal O Tempo, às Super Notícias, à Rádio, estão de parabéns por promover o debate, e viva a democracia, né? Isso é essencial, e que o resultado da democracia seja respeitado. Quem ganhar tem que poder governar. Claro, existindo a oposição, mas dando também a oportunidade de governar para que a gente não tenha no Brasil períodos de turbulência, igual tivemos agora, que foi esse golpe que retirou a presidenta Dilma, que tanta confusão tem dado, e tanto radicalismo colocou na sociedade. Vamos recuperar a democracia, e a Rádio Super, e sabe, parabéns. Deixo também aí aos meus eleitores, aos companheiros que possam também me acompanhar, também na rede social, Rogério Correia, treze e treze, é um número fácil de guardar. É só votar no Lula duas vezes que aparece Rogério Correia. Obrigado. Obrigada aos dois candidatos, bom dia.